E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de até a 5 horas e calmados, eu vou correr de modos hoje no Playstation 4 E antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Dave, pro André, pro André Place, pro Carlos Paiva, pro Beyoncé Game, pro Superboy, pro Fez87 O pessoal tava no áudio ali comigo, e na verdade eu não posso responder, né, porque eu tava gravando, então eu tô sem headset no Playstation Mas eu queria deixar aí, agradecimento ao pessoal por ter mandado aí salve, pessoal, não, não vamos falar pra não atrapalhar o vídeo e tal Porra galera, muito obrigado mesmo de coração pra te falar E o mapa de hoje, pessoal, se chama Sem Introdução, pois é, é um daqueles mapas orientais malucos, tá? Ele tem alguns esquemas e eu vou ensinar pra vocês como vencer nesse mapa aqui, porque não é difícil vencer nele não Se for a primeira vez que você tá jogando nele, vai ser bem difícil, mas como vocês já vão saber a técnica, vocês podem entupir a sala de gringo, véi E dar um banho nos caras, tá ligado? Porque, apa, eita porra, haha, caralho mulher, o que aconteceu, velho? Eita, eita porra, haha, aí sim jovens, que loucura, olha isso, eita porra, mano Então pessoal, o link do mapa tá aí na descrição, beleza, pra que vocês possam jogar Mano, a gente spawnou num pico nada a ver, velho, nada a ver, porque eu não preciso passar por aquilo ali não O mapa, cara, eu já joguei nesse mapa, e da outra vez que eu joguei, tipo, a gente spawnou num lugar completamente diferente, mano Completamente, ó, vocês podem ver que o pessoal tá rasgando pro primeiro checkpoint aqui, porque tá muito errado isso aqui Tá extremamente errado Se liga, ó, era pra gente ter nascido, pra gente ter spawnado aqui, ó Caraca, que coisa maluca, velho Aí você spawna aqui, daqui em diante você chega Caraca, eu pensei que eu tinha colocado Corrida de Ita, eu não coloquei? Aí, ó, você tem que pular aqui e passar por fora, caralho, não vai dar pra terminar sem essa coisa Gente, eu tenho certeza que eu coloquei Corrida de Ita, mas eu acho... Ah, filha da puta Cara, agora, o difícil desse mapa é que você não vai necessariamente fazer o All Ride Você vai ter que jogar o seu carro numa parede e torcer pra ele fazer o percurso, tá ligado? Ó, vamos aqui agora, ó, se liga Ah, consegui Beleza, boa Cara, pior que não tá Corrida de Ita, vai ser foda Mas eu consegui ainda, eu tô conseguindo, ó O certo é ter a Corrida de Ita, tá? Porque você vai ter Turbo em todas as rampas Mano, que loucura, velho Eu tô em segundo por quê, mano? Que loucura Beleza, mais um pulo aqui, ó Olha que mapa insano, velho Ah, errei Puta merda, eu não podia ter passado reto assim Tem que pegar o All Ride ali, né? Puta, pior que sem Turbo vai ser semi-impossível fazer isso aqui Ih, rapaz, não vai dar não Mas eu sei que eu pego muita velocidade, mano Eu vou tentar, eu vou tentar pegar muita velocidade e sair rasgando loucamente Porque É... A gente precisa se jogar naquele All Ride meio longe ali E o certo era ter Turbo aqui na entrada da rampa e tal Mas não tá aterno, velho Então a gente vai ter que pegar uma distância cabulosa, ó Ninguém tá conseguindo fazer o bagulho, mano Deixa eu ser pra agora dar, ó Acho que agora vai dar, beleza Ah! Puta, não peguei, mano Caraca, ferrou, velho Ferrou, porque Mano, eu preciso rasgar muito pra pegar aquilo ali Então vou fazer o seguinte, vou pegar mais distância Cara, o certo, como eu falei, era ter Turbos, etc É que o mapa bugou muito, mano Eu não sei porque começou daquele jeito, velho Não era pra ter começado Mas enfim, pessoal Lembrando, o link do mapa tá aí na descrição Caso você goste, pra que você possa jogar também E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Ah, vai me travar Olha que ódio Mano, que maldito, velho Como eu odeio que os caras fazem isso, mano Mas enfim, pessoal, vamos dar a volta Então, velho, se você gostar do vídeo, não esquece aí de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Beleza, já, velho Meu Deus do céu Vamos lá, dar mais uma volta A galera tá presa nos outros ali Porque também fica difícil fazer sem Turbo E eu fiquei preso nesse Se aquele cara spawnar na minha frente de novo Olha, ele spawnou na minha frente de novo, velho Mas acho que agora vai dar mesmo assim Consegui, caraca Boa O negócio aqui é ter velocidade, velho Não tem muita dessa, não Sai, rapaz Beleza, mais um Pera aí, tem que continuar aqui Tô em segundo ainda Uma boa posição Velho, meus planos eram errados, tá, pessoal O mapa bugou muito, mano Não era nunca meu plano Passar por esse mapa bugadão aqui Mas enfim É divertido O mapa é bem legal E como eu falei Ele é uma criação oriental, né Então ele fica sem nome Ele fica como Sem tradução E para você jogar nele Você precisa Clicar no link Que tá aí na descrição Beleza, pessoal É só procurar aí Eu espero que dessa vez Eu não esqueço, dessa vez eu não posso esquecer, não Ó, aqui é treta também, velho Porque tem que passar Ai, caraca Que dificuldade besta da porra Aqui tem que passar rápido E fazer o All Ride no final, mano Se liga que mito isso aqui, velho Tem que, tem que Ai, 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 ai Boa, garoto Boa, garoto Agora vamos lá Pega o All Ride Patifio Patifio Foi Tem que ser mais rápido Mas já se ligaram O nível de dificuldade, né, velho Caraca Com o turbo seria um pouquinho mais fácil, né Porque era só você soltar o turbo na etapa final Ai, ai, ai E não Ah, meu senhor Caraca Porque assim Eu coloquei corrida GTA Por causa dos turbos que tem no mapa, certo Se não, eu colocaria fantasma Para não travar Que nem esse cara me travou Ai, meu Deus do céu Vamos esperar esse otário E Eu vou depois Vai Ah, puta merda, velho Eu também travei ali Que diacho, viu, mano Cara, com o turbo daria, mano Com o turbo aqui, era só turbazão aqui, ó Loucamente Ai, meu Deus do céu Eu preciso de mais velocidade Muito mais velocidade, jovens Vamos dar uma rezinha Posicionar bem E com tudo, né, velho Torcer pra dar certo Vamos lá Sobe Dá a volta Dispara, velho Eita porra, mano Que raiva, velho Toda hora alguém aparece na minha frente Meu Deus Vamos lá Ah, mano Tá me tirando, velho Tá me tirando, velho Não vai ter como fazer Se chegar as sete pessoas da pista aqui, mano As seis, né Porque um já terminou, já Sai, desgrama Ah, olha isso, mano Caraca Eu não vou conseguir nunca fazer isso aqui, velho Ó, a mina ficou maluca, velho A NPC ali ficou doida, mano Nossa, que raiva que eu tô, maluno Ai, que ódio, velho Que ódio Dá pra passar Dá pra passar É só acertar aquela curva ali, velho Aquela curva impossível ali Se eu acerto, alguém trava, mano Vai, 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 vai Boa, garoto Ah, mano Caraca, velho Que raiva, mano Ô, que raiva, parceiro Meu Deus do céu, velho Pior que eu acho que tá com ele, GTA Porque eu aperto triângulo Ele sai do carro, né Aí, ó O brother, ele se posicionou melhor agora também Beleza Eu consegui Garoto Não consegui Não Eu acho que não vai dar, pessoal Sem turbeta Não vai dar, velho Porque Ou pega muita velocidade, tá ligado Pra acertar esse wallride aí Ih, ali, ó Já travou, já Vou nem tentar Porque eu vou me irritar Vamos ver se eu consigo pegar Uma maneira alternativa Não, não vai dar Putz Tem um jeito Putz Tem um jeito Peraí Será que eu consigo? Deixa a galera passar e se matar ali Beleza Eu vou no improviso, hein, pessoal Não era pra passar assim, não, mano Mas eu vou Ai, cacete Os caras vão me atropelar, mano Caraca Mas a ideia não é ruim, não, velho Eu tenho que ir andando Putz Eu tenho uma ideia melhor, velho Pra não dar merda Ó, se liga Vamos deixar a galera se matar aí Beleza Opa Calma, moço Calma Um de cada vez Isso Devagarzinho Isso Boa Ai, ai Beleza Vou travar o carro aqui Foda-se Vambora agora andando Vai Será que vai dar? Qual a chance? Ah, não vai dar Não tenho onde escalar Por um segundo Eu pensei que eu conseguiria Escalar aqui, velho Caraca, mano Não tenho o que fazer, velho Que merda O checkpoint ficou impossível Eita, porra Ai, caralho, galera Bom, pessoal Enfim O certo agora seria A gente conseguir, então Fazer essa volta aqui E ter o turbo, tá Mas como o mapa bugou Não teve turbo E aí eu teria que fazer isso Muito rápido E agora tem muito cara ali, ó E ficou Ficou impossível Desfinalizar o mapa Essa é a real Não tem como terminar Mas é um mapa muito bacana É diferenciado E é um mapa oriental Muito louco, né, velho Então mapas orientais muito loucos A gente sempre tem que botar uma fé aí Que é maneiro, beleza? Eu vou deixar o link na descrição Eu não vou conseguir terminar Infelizmente Eu precisaria pegar Ó, até que agora talvez dê Vamos lá Vai, 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 vai Puta, consegui Eu ia desencanar Sem conseguir Eu consegui Caraca, moleque Que sorte da porra Enfim, pessoal Segundo lugar Então vou ver o pagamento 8 mil pro primeiro 6 mil pro segundo Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo O link do mapa tá na descrição Muito obrigado Por ter me ajudado até aqui Um abraço Do Patifa Até a próxima E valeu